E ae galerinha, Fabinho online com mais um vídeo top meu irmão, mais um vídeo zera aí galera, e olha só o que eu tô trazendo de novo aqui, falei que eu ia parar de jogar mas galera, mas só que alguns amigos aí pediram pra voltar e nós estamos de volta aqui com mini futebol aí jogando esse futebolzinho, aí é apelão, meio roubado e tal, mas estamos de volta galera, vamos fazer uns vídeos desse jogo aqui, uns gameplay topzera, vamos bater essa falta aqui aonde galera, lá onde a coruja dorme, ó, 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 pum, olha lá, não foi exatamente não, mas foi gol galera, foi gol, tá valendo, tá valendo, vamos dar um continuar, fechar aqui que eu não vou pagar pra bater esse chute de novo né galera, é moleque, mas o que importa é que a gente tá de volta aí galera, que esse joguinho top, top, topzera mano, tem jogador novo aqui nesse pacote aqui ó, pacote promocional 53,99 mano, 54 reais né galera, tá baratinho, tá baratinho aí, pra quem tem grana né mano, eu fiquei sem jogar aí, mó cara galera aí ó, desci pra caramba na liga aí, tô aí em vigésimo o que? Tô aí vigésimo, não tô longe também não, tem vários, vários pacotinhos pra abrir aqui ó, vamos abrir esses pacotinhos aqui, vamos já, vamos abrir aqui logo ó, ó, o que que veio pra nós aí, veio as moedas, veio aqui o Loutner, veio Rodrigues, com a camisa nova aí ó, do Wirewolf, bacana, bacana mano, galera eu vou assistir esse comercialzinho aqui né, vamos ver quem sabe a gente ganha aí um jogador aí, topzera né mano, eita nós galera, tamo de volta aqui, não veio nada mano, não veio nada, veio mais 20 moedinhas aí, mas não dá nada não galera, não dá nada não, que nesse pacote dourado aqui, nesse pacote golden aqui, tenho certeza que vai vir coisa top mano, vamos abrir esse outro pacotinho azul aqui, beleza, pá o Charles, veio mais o quem? Abdu, e eu não vou assistir não galera, eu não vou assistir não, porque vai atrasar demais o vídeo pessoal, vamos abrir esse outro pacotezinho aqui, vem aqui moedas, veio o McLaren, espero que corra igual, veio o Camara, e mais um comercial, mas eu não vou assistir também não galera, agora pessoal, agora é o momento mais esperado, vamos abrir esse pacotinho de ouro aqui, e detalhe pessoal, ganhei esse pacotinho grátis mano, ganhei grátis galera, então pra dar sorte vamos fazer assim pessoal, se inscreve aí no canal aí mano, clica no botão de se inscrever, ativa aí o sinoca aí, e que vai dar sorte pra nós mano, vou deixar você se inscrever aí, vou contar até 5 aqui ó, 1, 2, 3, 4, 5, bora lá galera, bora lá, que agora com mais inscritos vai dar sorte hein, vai dar sorte mano, vamos ver o que que veio aí ó, 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 vá puxar, veio 390 meu irmão, 390 é bom pra caramba, Montoya, veio o que, 9? Nossa mano, veio aí ó, o jogador épico aí mano, o Barry, não é que na verdade não é épico né mano, que é lendário, até hoje eles não consertaram isso aqui mano, ó, o capo, mais o quem, vai mais quem, Master Fresh galera, Master Fresh meu moleiro atual mano, eu claro que eu vou assistir esse comercial aqui pra ver o que que veio né pessoal, e olha só galera, olha a meia que veio mano, veio a meia da índia pessoal, veio a meia da índia, pacotaço bom demais, veio o Master Fresh que eu uso ele aí, veio esse zagueiro novo aí, o Barry, dá pra gente evoluir ele pro nível 2, e é isso mesmo galera, mas antes de mais nada galera, eu vou falar, dar outro recadinho pra vocês pessoal, e além desse canal aqui, que é o Fabinho Online aqui, Y tem aqui mano, eu tô com o segundo canal também, o canal secundário lá, beleza pessoal, eu vou deixar o link aqui pra vocês, ir lá e conferir esse canal que só tem jogos RPG mano, eu tô separando um pouco as coisas aqui, tô me organizando aqui um pouco aqui, então, pra quem curte jogos de RPG mano, tem jogo bom lá mano, tem uns joguinhos top lá que vocês vão curtir pra caramba, inclusive pessoal, os jogos do Epic Craft, vai tá lá também nesse segundo canal, que é um jogo de sobrevivência aí, vai ser o canal que eu só posto jogos de sobrevivência galera, tem também um jogozinho muito inspirado também no Resident Evil aí galera, que se passa na cidade aí, é um jogo de sobrevivência muito top também, que é o Prey Day Survival, jogo online topzera mano, então, passa lá galera, eu vou deixar o link da descrição aí pra vocês, dar uma olhada no que tem lá, beleza? Então galera, vamos aqui, vamos dar uma olhada aqui nessa carinha aqui, pra ver o que tem aqui, conquistas, opa, geminha, vamos pegar essa geminha aqui né cara, é sempre bom, é sempre bom aí 20 geminhas pra nós aí mano, vamos ver o que mais tem, não tem mais nada? Loja, eu não vou olhar a loja não, porque agora é a hora do futebol mano, agora é a hora da pelada galera, agora vamos dar uma olhada no nosso time aqui ó, Ué, é o Enzo que é meu goleiro? Hummm, não pô, goleiro, goleiro aqui é o, cadê o Master Fresh aqui ó, 36, 27 mano, apesar que aqui tá, apesar que poxa o Enzo aqui é topzera né mano, tem que ser o Enzo né cara, chutar reflexo dele é 38, o reflexo do Master Fresh é 39, quer dizer, o pano né, evoluindo é claro, aí 39, desarme é 38, o desarme aqui do Master Fresh é 30, arrancada 38, 27 não, ainda continua sendo aqui o Enzo mano, passe eu não preciso de passe com o goleiro, e chutar, é bom chutar dele, é top mano, do Enzo, olha aqui, é claro que eu vou usar o Enzo né mano, vou deixar o Enzo mesmo cara, vai ser o Enzo mesmo galera, tá lá o Tickles lá na frente lá, é, deixa eu ver mais quem, o Fuzile também, Fuzile também é bom cara, atacante, é um bom atacante ele, eu bem que poderia colocar cara, quer ver? o Barry cara, poderia colocar o Barry lá na frente mano, apesar que o Barry é zagueiro né, o Barry é zagueiro, mas o Pumbud aqui atrás é bom, o Ted Beer também é bom cara, mas deixa eu dar uma olhadinha aqui ó, deixa eu dar uma olhadinha nesse Ted Beer aqui, aí galera, tá vendo? O Oligo, o Ted Beer tem mais, desarme ele tem mais ó, olha só, tá vendo aí, arrancada, arrancada ele tem mais também, passe, passe aqui, no caso aqui o Barry tem mais né mano, e chutar também né, então, poxa, mas eu preciso aqui de desarme de fôlego mano, desarme fôlego cara, que ele tem mais, então, ele vai ficar por aqui, eu vou mexer, opa, não cara, não, 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 mexe, deixa eu dar uma olhada no time, troquei sem querer aqui cara, troquei sem querer velho, vamos dar uma olhadinha aqui no meu, no meu zagueiro aqui, cadê? O Montoya é bom cara, o Montoya também é bom, mas eu vou colocar o Ted Beer mesmo mano, vai ser o Ted Beer mesmo, outra hora eu dou uma olhada nesse time aqui, o time tá top do jeito que tá, então vamos iniciar aqui uma partida né mano, vamos iniciar uma partida aqui, vamos procurar alguém cara, vamos procurar alguém aqui, deixa eu jogar aqui, eu acho que eu vou jogar aqui cara, 500, 500 né, tomei enferrujado, um quentinho, vamos ver quem que vem aí pessoal, vamos lá galera, vamos lá, enquanto isso mano, vocês se inscrevem aí, vamos jogar contra o Adjor, 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 não sei lá, sei lá, como é que é o nome do cara, vamos ver então galera, vamos aí, apresentações dos times aí pessoal, mas eu não vou ver apresentação de time nenhum, nada mano, o time do cara tá, olha o informezinho do time do mano, olha lá, o BR Boys Futebol Clube aí galera, é time matador mano, é time matador, tá com a mesma forma da minha hein, Michael Haddad na frente, o Tico usou mais pelo meio ali, vamos embora galera, passo de bola vai começar com o cara, vamos lá, vamos que vamos aí, opa, 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 roubei, vou trocar aqui pro brother aqui, pô, não tem ninguém lá, lá na frente, vai, 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 nossa, desarmou na hora mano, peguei, vamos virar o jogo, vamos virar o jogo, opa, nossa velho, nossa, nossa senhora meu irmão, caraca brode, nossa velho, o cara se embolou aí, passou sufoco mano, aqui é BR Boys mano, aqui é BR Boys Futebol Clube galera, ó, os caras aqui são bravos hein, eita velho, chutei fraquinho, chutei fraquinho mano, me apavorei na hora, peguei, roubei de boa, vamos dar uma acelerada, nossa senhora mano, e o cara virou, virou lá, opa, peguei, peguei, vamos fazer o passe aqui, vamos virar tudo, vamos virar o jogo, chutar daqui ó, 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 nossa meu irmão, que pedrada do panguante, galera, olha lá, tá onde foi, maluco, mas o cara tem um pé de trovão velho, caraca brother, começou de novo outra partida mano, o juiz já pitou velho, já pitou, vamos apertar, vamos apertar, opa, roubei, hum, perdi, perdi de novo, nossa senhora mano, vamos dar uma acelerada aqui né cara, vamos dar uma acelerada, olha lá o cara ali no meio ó, opa, acabou o primeiro tempo galera, 1x0 para o time do BR Boys, Futebol Clube aí, contra o time do Pipe, a Dorjan, a Dorjan é o nome do cara mano, a Dorjan, agora a bola tá, a porta de bola tá com a gente, vamos voltar aqui, começar o jogo com calma né mano, vamos começar com calma aqui ó, opa, aí não mano, aí não, opa, opa, é nossa, deixa de boa que é nossa mano, o jogo deu uma travadinha aqui né, rapaz, eles não corrigiram esse, esse errinho não né cara, é chato isso, vamos que vamos galera, opa, olha que coisa chata mano, olha que coisa chata, vamos apertar o cara, vamos apertar o cara mano, ah, toquei sem querer, opa, vamos apertar, vamos apertar que ele peida hein, e vai peidar, caramba, eita travada velho, que que esse jogo tá travando assim mano, ó, ah cara, eu ia correr pelo meio aqui, é nossa, é nossa, se apavorou lá mano, se apavorou, vou tocar aqui mesmo, pegou aqui, o brother lá na frente, boa, não perdi cara, perdi a bola mano, é perigoso, é perigoso, corre garoto, corre garoto, boa, 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 nossa cara, rapaz, que travada chata é essa mano, não, foi nada, foi nada, caiu de maduro, hum cara, apertaram aqui hein, aí apertaram a minha saída aqui mano, ó, ó, é gol, é gol, uh, what, você não costume errar não hein mano, não costume errar galera, mas vamo que vamo aí galera, vamo lá, vamo lá, vamo aí, você mesmo brother, você, é sua, Vamos de boa aqui, devagar, devagar Nossa, velho, não, aí não Perder na área aqui, é tensa, é tensa Nossa senhora, o cara é ruim Ainda bem que o cara é ruim, mano Vamos que vamos, ó Sai daí, brother Caramba Passa errado na área aqui, é tenso, hein, galera Passa errado aqui, é tenso, deixa eu ver É você mesmo Show Opa, terminou a partida, mano 1x0 aí para o time do BR Boys Futebol Clube, galera Não esquece de se inscrever No canal, galera, só que vocês Ficam por dentro das melhores Partidas de Game do YouTube Boa, galera, essa foi muito boa A partida ganha aí, ó Valeu a dor, já Valeu a dor, já, pacotinho épico Mano, pacotinho épico veio pra nós Aí, já tem um pacotinho pra nós Abrir, já subimos De posição aqui, ó Já estamos em terceiro, começou o quê? Ah, a liga começou há poucas horas Poucas horas agora, né, cara Pra mim já tá aqui Já em terceiro, começou agora Então vamos que vamos, pessoal Não vamos parar, não Deixa eu ver quanto tempo de vídeo aqui 13 13 dá pra puxar mais uma partidinha, né? Vou puxar mais uma partidinha Não, cara, não é loja, não É que nem um botão de jogar aqui, gente Ai, ai, ai Tô me confundindo tudo Eu tô meio ferrujado, galera Vamos puxar outra partidinha rápida aqui Vamos ver contra quem Vamos lá, pessoal Deixa eu ver aqui Nesse estágio aqui Vamos ver quem que vai ser o nosso próximo oponente agora, galera Vamos ver aí E galera, se inscreve aí, mano Vocês estão perdendo Bapstit? Bapstit o nome do cara Caraca, galera Então vamos que vamos, pessoal Vai, galera Lembrando aqui, mano Dá uma conferidinha lá no canalzinho Lá no canal secundário, beleza? Dá uma conferidinha lá Porque vale a pena, mano Quem gosta aí de game aí De sobrevivência Vai curtir os jogos de lá, brother Então vamos aqui Vamos aqui Passezinho errado Nossa, velho Nossa O jogo tá acostumando a dar umas travadas Cabulosa, velho Ih, rapaz O cara joga, mano Já deu pra perceber Já deu pra perceber Que o cara sabe jogar, mano Já deu pra perceber Limpou pra lá Limpou pra cá Beleza Mas é tenso você jogar falando assim, mano É tenso Olha Epa Epa Ih, caramba Tyrone Tyrone já meteu o dele ali, ó É, rapaz 2x0 já, hein, galera Vambora aqui Nossa Rapaz Eles têm uns toques nada a ver, mano Nada a ver Eu fico bolado porque eles não corrigem essas paradas Tá ligado? Por isso que eu parei de jogar, cara Eles têm umas paradas nada a ver, mano Olha, cara Ué, goleiro Tá doido, mano Vambora Sai da frente, filho É aqui assim, galera Aqui é assim Jogar uma pedrada daqui mesmo Jogar uma pedrada daqui Porque tá brabo, velho E jogar Também Jogar falando complica, mano Complica porque Complica, cara Rapaz, o cara sabe jogar, mano Já meteu 4x0 já, filho 4x0, mano O cara tá brabo, hein Eu que eu tô enferrujado mesmo, cara É tenso Você para de jogar Quando você volta Já pega os caras que já tá jogando Mano, é brabo, mano Mas vamos que vamos, galera Faz parte Faz parte Opa Tá com papo a futebol também Já tomou Nossa senhora Que carroçada, velho Nossa senhora, velho Olha, cara Que travada que tá dando Nossa, velho Perdi Dois chutes de bobeira, velho É, mano O cara tá jogando pra cacete, hein, brother E nós já estamos enferrujados Já pegam Olha, velho Nada a ver, cara Galera Eu tô querendo trazer aqui Um outro jogo aqui Quem já jogou Fifa Street Tá ligado Eita, ferro Tomei outro Quase que eu tomo outro Nossa senhora Ele travando do jeito que tá Não dá Não dá nem pra jogar direito É por isso, pessoal É por isso que eu parei Dei um tempo De jogar Por causa disso Olha só Não dá pra jogar direito Assim Tenso, velho A gente quer trazer Uma gameplay maneira Não dá pra trazer Acabou o jogo Acabou o jogo 430 430 aí, ó 430 O poder do time dele Não, cara Eu não tô curtindo não, mano Eu sinceramente Não tô curtindo, galera Não tô curtindo muito Esse jogo não, galera Então, meus brother Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se gostaram Já deixa aquele like Também Se inscreve aí No canal Beleza Dá uma passadinha No canal secundário Também lá Que eu vou deixar O link na descrição Valeu É nóis E fui Tchau